Relacionamento com a Lamentação Pessoal Saúde e Hospital Nacional Guido Valadares com o pagamento suplemento remuneratório do Pessoal Saúde Sira durante o serviço e a situação de surto COVID-19 corresponde ao valor do nulo resíduo. Também o Pessoal Saúde Sira e Hospital Nacional Guido Valadares ameaça o dia para a atividade e serviço ou engira a reta com a firmação de parte competente Sira. A Lamentação Chefe-Governo da Urmata-Nrua-Kateteng Orçamento Minarainian do Mbadaudão não necessidade de aumentar para o PIB também o governo hala o pagamento do PIB. A Lamentação Pessoal Saúde Sira Hato Lihusi Comunicado Imprensa e a Terça Loronghito Liuba e Hospital Nacional Guido Valadares Bidaudili Gasparinha de Souza Tito Liviu Xiemen